Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo. Já desejando uma ótima terça-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mas no dia se inicia, e vamos iniciar esse dia como nós fazemos, sempre falando com o nosso Deus. Vamos orar, vamos? Pai querido, Pai amado, nós te amamos, te adoramos, assim. E aqui já queremos te agradecer por mais esse dia maravilhoso, pelo ar que inspiramos, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela tua doce presença, amado Espírito Santo de Deus. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. Obrigada por tudo, meu Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor. Meu Deus, perdoai-nos. Somos pecadores cheios de falhas diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso. Perdoai os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, ó Deus, cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas. Esconde agora, Senhor, os teus servos, o teu esconderijo, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja, mão, mas não pegue, pés, mas não alcança. Quebra o arco, despedaça a lança agora. Toda ferramenta preparada contra o teu povo, Deus, não prospere. Blinda esta pessoa, livra dos acidentes. Eu apresento agora, Senhor, aqueles que estão trabalhando em um serviço que é arriscado, meu Pai. Meu Deus, envia teus anjos agora, cortando todo o laço. Que toda armadilha seja despeita. Quebra agora todo o laço do passarinheiro. Dá livramento nos hospitais. Toda seta maligna venha cair por terra. Acampe os teus anjos ao redor desta casa, dessa pessoa que está seguindo viagem, dessa empresa. Meu Deus e meu Senhor, nós pedimos que o Senhor vá na frente deste negócio, desta causa. Abre as portas, quebra os cadeados, as correntes e arromba as portas de bronze, Senhor. E anuncia coisas boas para o teu povo. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Guardai a entrada e a saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já te agradecemos em nome do Senhor. Jesus Cristo fala conosco por intermédio dessa palavra. Que ela não venha voltar vazia. É importante que o nome cresça, não diminua, que eu desapareça. Ou se eu não apareça agora. É assim que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem, amém. Povo mais lindo e abençoado deste canal. Diz amém. Pessoa linda e você que já é inscrito no nosso canal. Beijo seu coração, Deus te abençoe. Olha, se você está inscrito no canal certo. Tem Ana Paula Gomes aqui. Somos mais de 700 mil para a glória de Deus. E você faz parte dessa benção. Obrigada por cada mensagem compartilhada. Por cada like, tá? Se é inscrito em outro canal que não é esse aqui, tira a tua inscrição. Porque tem gente postando os nossos vídeos. Se passando por mim. Então faça isso. Se tem alguma pessoa inscrito lá, avisa. Amém? E traz pra cá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa a tua curtida aqui, o teu gostei. Isso nos ajuda bastante. E compartilha essa mensagem com mais de três pessoas aí. Nas tuas redes sociais. Em nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, tá? O Espírito Santo Deus fala no meu coração. São que tem pessoas ansiosas. Pessoas que estão orando. Estão buscando algo de Deus. Só Deus pode resolver. Você não tem condições. Sabe? Mas Deus falava no meu coração. Fala para alguém. Que é melhor o final das coisas do que o início. Talvez o teu ano começou aí, sabe? Com preocupação. Com dívidas. Com notícias desagradáveis. Mas esse ano não vai terminar desse jeito. Deus me trouxe aqui pra dizer. O ano ainda não acabou. Tá? Tem prova que tá chegando o fim. É esta a nossa vida. Sabe? No mundo nós teremos aflições. Mas não podemos perder o ânimo. Se anime. Não. Não vai pensando que o final deste ano vai ser igual o do ano passado. Ou igual o teu início de ano. A caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus. E Deus está escrevendo um capítulo extraordinário. Deus me trouxe aqui pra dizer. Vai dar tempo e vai dar certo. Darabandarabaxé. Começa a colocar essa frase profética. Agora nos comentários. Vai dar tempo e vai dar certo. Eu não sei o que você está aí, sabe? Se esforçando, lutando. Mas é a mão de Deus que vai te fortalecer. É a mão de Deus que vai te dar recursos. É a mão de Deus que vai te ajudar. É Ele que vai te levantar aí. Deus falava meu coração. Fala para alguém que eu sou Deus que tiro do pau o pobre necessitado. E faço entrar na cadeia de príncipe. Ninguém vai entender nada. Porque quem vai fazer é Deus. Quem vai escrever é Deus. Quem vai ressuscitar é Deus. O Senhor fala meu coração. Eu vou ressuscitar. Projetos falidos. No mesmo lugar que houve fracasso. Vai haver uma reviravolta tão grande. Mas tão grande. Ei! Uma canetada Deus resolve, viu? Libera, libera. Libera para lá construir. Reconstruir. Reconstrução. É Deus que está reconstruindo essa história aí. Que o inimigo fez e fez uma bagunça. Amém? Olha a palavra do céu para os nossos corações. Vamos nos alimentar da palavra que é viva, eficaz e poderosa na terra e que não tem voltado vazia. A Bíblia fechada é um livro comum. Mas ela aberta é a boca de Deus na terra. E eu quero ser a boca de Deus para a sua vida. Amém? Livro de Neemias, capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Queridos irmãos e irmãs, no final, fica até no final deste vídeo que nós vamos fazer a oração de Neemias, viu? Vamos orar, tá? Deus vai trazer recursos, Deus vai te fortalecer aí, porque tem algo muito grandioso. Deus te levantou com a cabeça e você não pode parar. Bem, nos diz a palavra do Senhor, que Neemias era o copeiro do rei, né? E um dos seus irmãos veio de Judá com outros homens e ele perguntou dos judeus que restavam o sobrevivente do cativeiro e também sobre Jerusalém. Ele perguntou, né? Notícias de Judá, como é que estava? Aqueles que restaram, né? Sobrevivente do cativeiro. E eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, que estão lá na província, passam por um grande sofrimento. Estavam passando por um grande sofrimento, né? E humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quem estava lá, quem restou, estava passando por um grande sofrimento e uma grande humilhação. Porque os muros foram queimados e as portas destruídas. Uma notícia desagradável. Uma notícia que mexeu com Neemias. Ele estava bem, mas ele não se conformou em ver aquela situação, em saber daquela notícia. Quando ele ouviu essas coisas, ele sentou e chorou. Passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Ele passou dias, três meses. Ele jejua, ele ora. E quando ele termina a sua oração, ele termina dizendo que ele era o corbeiro do reino. Eu não sei como você chegou aí. Eu não sei que notícia é essa, aleluia, de ruína, de fracasso, de derrota. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que ele tem poder para mudar essa história. Declara nos comentários, o meu Deus tem poder para reconstruir essa história. Eu não sei em que área da tua vida o inimigo passou feito um trator de esteira, acabando com tudo. E isso está trazendo humilhação, está trazendo sofrimento. Mas eu só quero ser profeta e pôr que Deus interna para declarar a tua vida. Que Deus vai levantar pessoas. Deus vai colocar pessoas na tua vida para resgatar essa história. A tua história não vai terminar com fracasso. Não vai terminar com derrota. Neemias já estava se despedindo. Ele era o corbeiro do rei. Já começa a se despedir. Porque Deus está te chamando para uma grande obra nesse exato momento. É, ele orou por três meses. Mas ele teve que se posicionar. Tá entendendo? Teve que ora, ora, ora. E Deus coloca de cara com a oportunidade e a pessoa ainda continua orando. Olha aqui pra mim. Oração. Eu tenho que orar, orar e agir. Ação. Ação. Deus vai colocar você de cara com pessoas. Pessoas que vêm para mudar a tua vida. Pessoas que vêm para mudar a tua história. Você, por favor, não desperdice as oportunidades. A Bíblia diz que ele é com o pé do rei. E ele tem que estar feliz. Ele tem que estar feliz para servir, aleluia, aqueles alimentos, para servir o vinho. E o rei, quando olha para ele, percebe que ele estava triste. Tem coisa que você está fazendo aí, né? Você até alegra as pessoas. Você até traz uma mensagem para as pessoas. Mas tem a da tua vida que está te deixando triste. Tem notícia aí que está te deixando triste. Tem pessoas que estão mantendo as aparências. Mas Deus sabe do teu coração. Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe o que está faltando aí para completar essa história. Peraí, assurriá. O rei olha para ele se você está triste. Se você não está doente. Essa tristeza aí só pode ser do coração. Deus me traz hoje para dizer, fala, minha seda. Que eu vou resolver. Vou resolver essa tristeza que está no coração. A Bíblia diz que a alegria do coração transparece no rosto, né? Deus vai trazer alegria. Chega de estar mantendo as aparências. Você diz que é feliz, mas algo está faltando. Tem algo na tua vida, né? Que você vê que é ruim, é fracasso. Eu não sei que área da tua vida é esta. Que te deixa triste, embustiado. Mas o meu Deus me trouxe aqui para dizer para você. O rei se preocupa com você. Talvez as pessoas que estão aí à tua volta não se preocupem com você. Você só serve para trabalhar. Você só serve para servir. E ninguém está preocupado com a tua felicidade. E você tem mantido a aparência aí de que é forte. Mas o rei sabe o que está te causando tristeza. O rei sabe o que está te deixando aí, sabe? Abalado emocionalmente. O rei diz assim, está no coração. Está no coração e eu vou resolver. Deus me traz aqui para dizer, está no teu coração e eu vou resolver. Eu vou trazer. Eu vou trazer notícia que vai alegrar o teu coração. O rei olha para Neemias e está com essa alguma coisa. Fala, fala. Tu crê no Deus que marca encontro para resolver situações? Você crê nisso? Neemias não podia falar nada para o rei. Mas o rei se interessou. Se interessou em saber da história de Neemias. Tem pessoas aí que vão se interessar pela tua história. Deus me traz aqui para dizer para você. Ei, eu sou Deus que vou resolver. Eu vou resolver. Alguém vai se interessar? E não vem para te dar castelo, não vem para te ajudar. Vem para ser benção na tua vida. Ei, estava lá o rei. Neemias precisava ir para resolver uma situação. E Deus preparou o momento certo. Faz alguém perguntar para ele. Vai ter pessoas aqui do nada, que menos você espera. Deus vai tocar no coração. Sabe? Para investir na tua história. É. Para trazer sorriso ao invés de lágrimas. Para te considerar. Para te considerar. O rei olha para Neemias e você está pensando de quê? O que é que eu posso ser útil na sua vida, Neemias? Fale. Ele conseguiu falar. Deus está destravando da garganta de alguém, sabe? Um choro que está embargado. Uma causa aí que você não consegue ser feliz. Porque você não tem recursos para resolver, sabe? Você não tem como resolver. O rei diz, como é que eu posso te ajudar? Ele só olha. É isso que está acontecendo. Essa notícia que eu fiquei sabendo que está trazendo desgosto para o meu coração. E eu preciso ir lá. Eu tenho que ir lá resolver. Eu tenho que viajar, ok. Mas eu preciso de permissão. Eu preciso de cartas. Tão pequeno. Aleluia. Glória a Deus. Era Copero. Vai se despedindo aí. Era. Não é mais. Agora o rei procurou saber da história, sabe? Aqui ele está trazendo tristeza e disse, eu vou resolver. O que é que você quer? Qual é a sua petição? É cartas que você quer? Eu estou liberando. Eu lá braçulhar. O que é que você quer? Você quer ir lá resolver? Eu estou te dando recursos, Neemias. Eu quero cartas. A Bíblia diz que o rei deu cartas. Para ele chegar, sabe? Nas outras fronteiras, nos outros lugares. E ser bem recebido. Cartas de recomendações. E a Bíblia diz que ele conseguiu. Tu vai conseguir o que ninguém jamais conseguiu. Tu vai chegar em lugares que ninguém jamais chegou. É porque o rei está autorizando. É porque o rei, aleluia, está investido na tua história. Vai se despedindo. Era, não é mais, não é mais. Porque está chegando o investimento do céu. Para essa área da sua vida. A Bíblia diz, queridos irmãos e irmãs. Que quando Sambalá e Tobias ficaram sabendo. Que Neemias se posicionou. Vai lá reconstruir os muros. Deixa lá as portas que estavam queimadas. E ficaram furiosos. O mundo está indignado aí, sabe? Porque o projeto de Deus já saiu do papel. Aleluia. O projeto de Deus já saiu do papel. Como assim? Mas é copero. Como é que vai reconstruir? É desse jeito que vai ser o teu testemunho. Ninguém vai entender. Nada mais Deus vai fazer acontecer. Não era para ser. Mas vai ser. Está entendendo? Era copero. Mas agora vai reconstruir. Vai reconstruir os muros. Vai sim restaurar as portas. Deus está levantando você aí. Para redificar. Reconstruir. Cidades assoladas. Destruídas. Deus vai restaurar com você. Ele vai na frente. E ele me trouxe aqui para dizer para você. Eu sei o que você precisa. Vou te dar os recursos necessários. Sabe para quê? Para você ver. Esse é o que estava destruído de pé novamente. Vai ficar de pé novamente. Eles ficaram furiosos. E começaram a ridicularizar. Tem gente aí que não está gostando nada. Dos nemis que Deus está levantando. Tem gente aí que está rindo. Zombando. Torcendo contra. Fazendo oposição. Estarem na tua cola. Sabe o que você não percebeu? Que é o inimigo querendo te colocar para baixo. O que é que está fazendo aí? Esses fracos de Deus. O que é que está fazendo essa fraca aí? Dessa pastora. Um dia me chamaram de fraca. Um dia zombaram do meu ministério. Um dia me atacaram com pedradas. Um dia disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Essa pessoa que está aqui. Aleluia. Um dia teve um ministério arruinado. Porque todo mundo tem que ter uma história para contar. Mas ela acreditou. Que o rei dos exes estava investido na história dela. E isso bastou. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não ligue para as críticas. Você está começando agora? Está fazendo alguma coisa? E tem gente que está dizendo que você não vai conseguir? Se Jesus está com você. Se o rei está investindo em você. Então para a partir de hoje. Para de ficar olhando para Sambalat e Tobias. Para para quem está falando que você não tem capacidade. Que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Que você é pequeno. Que você era. Porque tem gente que fica preocupada com que você era no teu passado. Aleluia. Nem me sei. Eu era. Agora eu sou mais querido. Eu sou mais. Pode até não gostar da tua história. Mas vou ter que respeitar. A tua história com Deus. Deus te chamou para fazer história neste lugar. Não era. Não vai chegar a lugar nenhum. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. Pegue essas pedras. Essas críticas. Daqui a pouquinho tu vai precisar. Sabe para quê? Vai lá para assuriar. Para fazer alicerce. Alicerce para reconstruir a tua história. Agora vai ser corrente. Diz o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vai precisar. Um dia Deus vai te entregar uma bênção tão grande. Aleluia. Que tu vai ver o significado dessas pedras. Deus falava isso no meu coração. E agora eu estou vendo. Deus me deu uma bênção. Mas foi uma bênção. Sabe? Tão grande, irmão. Que o que ele me deu estava cheio de pedra. Para eu entender. Para eu entender que as críticas. As críticas nos ajudam. Quando Deus está no comando. Até quem tenta nos atrapalhar nos ajuda. Então pega. Pega impulso aí. Nessa zombaria. Pega impulso aí. Com essas pessoas que estão te ridicularizando agora. É pequeno. É coopero. Não vai conseguir. É grande mais para você. Sonha alto. É grande mais. Sabe por quê? Porque o meu Deus é grande. E Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Daquilo que pedimos e a que pensamos. Nem me exacreditou que Ele podia. Coloca nos comentários. Para essa tua tristeza saber. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ninguém vai te parar. Só você mesmo. Deus te chamou. Para uma grande obra. Deus te chamou. Aleluia. Para estar na frente. O inimigo quer fazer você de cauda. O inimigo quer te humilhar. Te colocar para baixo. Te desanimar. Mas Deus me traz aqui com essa palavra. Para dizer para você. Eu acredito em você. Eu vou investir em você. Primeiro eles riem. Eles zombam. Depois que eu entrego o projeto concluído. A obra concluída. Eles calam a boca. Vai ter gente que vai calar a boca. Quando vê que o projeto era de Deus e deu certo. O projeto é de Deus e vai dar certo. Deus vai calar a boca de muita gente. Que riu. Que zombou de você. Você chegou aí nesse terreno. Encontrou só escombro. Só ruína. Só fracasso. É ano após ano. Só fracasso. É só prova. Aleluia. Está sozinho. Está sozinho. Nem mesmo quando chega naquele lugar. Aleluia. Ele chega já com a carta de autorização. Ele já chega com os recursos necessários. Deus me traz aqui para dizer para alguém. Ei. Eu estou liberando algo em suas mãos. Você não vai chegar com as mãos vazias. Porque eu vou investir nesse projeto. Eu vou investir nesse sonho. É sonho teu. E quem vai realizar sou eu. Te diz o Senhor. Nem ia chegar lá. Mas só que a imagem. Sabe? O cenário é a de destruição. A era de destruição. E é muito triste. Você ir para cenário de destruição. Imagina uma obra destruída. Portas queimadas. Os muros queimados. Destruídos. Tudo no chão. Então você está aí. Meu Deus. Por onde é que eu vou começar? Eu não sei como é que eu vou começar. Deus me traz aqui. Para trazer essa palavra para o teu coração. Como é que tu vai começar? Tu vai começar do começo. Ninguém constrói uma construção nova em cima de uma velha história. Sabe? De uma construção que está fragilizada. Se resolva com você mesmo. Você não pode chegar nesta construção. Nesta reconstrução. Fragilizado. Fragilizado. Tem gente que está tão sensível. Que qualquer palavra machuca. Antes eu era assim. Quando eu sabia que alguém não gostava de mim. Sem eu fazer nada. Eu chorava. Mas por que? Não gosta de mim. Mas por que não me apoia? Né? Todos os pastores que não apoiavam o meu ministério. Não abriam as portas para mim. Não acreditavam. Né? Não tem problema. Eu entendi. Nem Jesus agradou a todo mundo. Então para de estar aí. Tão fragilizado. Qualquer coisinha dói. Machuca. Tem pessoa que quer sair da igreja. Você faz parte. Você faz parte dos planos de Deus. E é isso que o inimigo quer. Que você vire escombro. Neste lugar você não é escombro. Você não é fracasso. Você é Neemias. Que Deus te chamou para uma grande obra. E você não pode parar. Hoje eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Fortalecimento. Fortalecimento. Vai com o que Deus te colocou nas tuas mãos. Ele chega lá. E quando ele chega lá. O que é que ele tem que fazer? Tirar. Tirar os escombros. Tira os escombros. É tempo de limpeza. É tempo de limpeza. Tem pessoas que vão ter que sair da tua vida mesmo. É escombro. É escombro. Não pode participar dessa reconstrução. Sabe por quê? Porque senão os muros vão cair novamente. Você tem que entender que tem coisa que não combina mais. Não dá. Não dá para dar o seu jeitinho. Não dê o seu jeitinho. É construção antiga. Vai desmoronar. E você não pode. Você é responsável por esta obra. Deus colocou você na frente. Está entendendo? Seja uma pessoa que administra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Por pena. Eu vou deixar. Eu vou deixar essa pedrinha de tropeça aqui. Eu vou deixar esse tijolinho aqui. Está quebrado. Se você colocar esse tijolo aí. Como básico. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa construção vai ceder novamente. Então Deus me traz aqui com essa palavra revelada. Tira. Tira aquilo que não acrescenta nessa obra. Tira. Esse resto de construção está fragilizado. Eu tenho matéria-prima para você. Eu tenho algo novo para colocar nesse projeto. Era a basúria. Eita, teus grande. E o que a gente tem que fazer? Fazer a limpeza. Tem contato aí que tu tem que jogar fora. Exclui. Essas conversas deletas. Tem pessoas da tua vida. É. É má influência mesmo. É amizade que não te leva para frente. Só te coloca para trás. Deleta. Exclui. Se desvia do mal. O senhor já me deu algo novo. O senhor já colocou nas minhas mãos, sabe? Algo que vem para eu realizar meu sonho. O senhor colocou algo que vai mudar a minha história. E eu acredito nisso. É por isso que eu vou me esforçar em ter burro. É. Ele chega e ele vê só escombro. Do lado de dentro. E do lado de fora ele vê o quê? Um povo. Um povo que não tinha mais ânimo. Um povo que estava desanimado. Talvez você está aí desanimado. Poucas pessoas. Eu nunca vi Deus fazer um milagre com muito. Toda pessoa começou com pouco. Você está diante de uma pessoa que começou a pregar para três pessoas. na garagem da casa dos meus pais. Não tinha microfone. E eu pregava para três pessoas começando pela minha mãe. Minha mãe fazia parte também. E eu pregava como se a igreja estivesse cheia. Está aí do Deus? Então você está vendo aí tudo destruído, né? Mas nós vivemos por fé e não por vício. Aleluia. Glória e felicidade. Ei! Daqui a pouquinho vai mudar. Te diz o Senhor. E quantas pessoas riam e zombavam pelo ministério? Começando pelos próprios parentes. Por que ele está aqui naquela louca? Logo eles chamam de louco. Eles riem. Né? Mas daqui a pouco eles vão me rir. Que isso fez parte de um processo! Darai, assúria. Ei! Vai nessa tua poucas forças mesmo. É com pouco. Deus vai multiplicar. Daqui a pouco esse cenário vai mudar. Daqui a pouco Deus vai te tornar uma pessoa importante neste lugar. Mas é necessário você começar, você iniciar, você tirar, você renunciar, você ouvir a voz de um rei e você obedecer poucas pessoas. Quem é que quer ajudar uma pessoa no projeto falido? Talvez você seja esse projeto falido, né? Projeto falido que ninguém quis investir. Ninguém quis investir. Mas o rei é especialista em pegar projetos falidos. E investir. E mudar. O senhor é mudança na tua história. O senhor é mudança nessa área da tua vida. É o senhor que vai realizar. É o senhor que vai fazer você enxergar. Enxergar. Enxergar aquilo que não era nada. Aquilo que era escombro, sabe? Sonho realizado. Alegria no coração. Neemias chega. E através de Neemias. Deus te levantou. Deus te colocou aí pra influenciar. Seja influência do céu. Nas suas redes sociais. Seja influência do céu. Dentro da tua casa. Deus te chamou pra influenciar pessoas. Estimular pessoas. Vem pra cá. Eu estou na frente. Deus me levantou. Ele vai fazer. Ele vai reconstruir. Ele vai salvar. Ele vai curar. Ele vai libertar. Ele vai realizar. Eu estou me arrepiando aqui. Aleluia. Mãos da obra. Que reconstruam. Mas se vier uma raposa. Vai derrubar tudo. Deixa a oposição se levantar. Daqui a pouquinho eles vão ter que parar. A Bíblia diz. Aleluia. Glória a Deus. Que eles se levantaram. A turminha da oposição. Estavam lá observando. Tem gente que nem faz. E fica incomodado. O que você está fazendo? Está fazendo. Fica lá criticando. Fica lá mentindo. Inventando coisas. Está entendendo? A Bíblia diz que quando eles estavam lá ridicularizando. Nemia já estava na metade dos muros. E ele olha para baixo. E ele diz assim. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Sabe qual o recado que você vai dar? Para os teus perseguidores. Sabe qual o recado que você vai dar? Para essas pessoas que dizem que não gostam de você. Mas fica olhando as suas redes sociais. Será que está dando certo? Fica na porta dessa empresa. Fica aí olhando você na rua. Como é que está o semblante. Como é que não está. Tem gente que é desse jeito. Sambalata e Tobias. Sambalata e Tobias. Eles não tem. Eles têm prazer em destruir histórias. Eles têm prazer de perseguir. De acabar com a autoestima. Está entendendo? Tem gente que fica feliz. Quando você está triste. É por isso que a partir de hoje. Não mostra tristeza não. Está entendendo? Não se preocupe em estar respondendo mensagem. Para essas pessoas frustradas não. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está dizendo. Pega impulso isso aí. E começa a reconstruir. Começa a reconstruir. Leninha estava lá. Olha. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Daqui a pouquinho para olhar para você. Sabe o que eles vão ter que fazer? Vão ter que olhar para cima. Porque Deus vai te exaltar. O Senhor me traz aqui para falar algo. Já está sendo construído. Os degraus para a tua exaltação neste lugar. Tu vai dar a volta por cima. No lugar onde fosse envergonhado. No lugar onde a notícia era de fracasso, de derrota. É o Senhor. Farei o teu milagre e virá notícia. Livro de quem? De Neemias. Deus me chamou para marcar essa geração. Deus me chamou para fazer a diferença. Vai ter gente que vai olhar assim. Mas como pode? Como é que pode reconstruir uma cidade? Mas como é que pode ir lá para a Shúria? É os muros que estão sendo reguídos novamente. Mas não estava tudo muito duro. Mas não estava no chão. Mas não estava destruído. Pois é. Pois é. Deus investiu. Me enviou. Olha só o que aconteceu. O projeto saiu do papel. E eu quero profetizar e declarar. Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Tu recebe? Tu recebe? Ela lá para a Shúria. Tem hora aí que está destruída. Que Deus tem... Eu estou reconstruído com você. É a minha mão que está se fortalecendo. O final do ano está chegando aí. Deus tem novidade, viu? Deus tem novidade. Ele manda falar para alguém. Fala que aquele que começou a boa obra não vai... Ela lá para a Shúria. Ela não vai te deixar sozinho aí, não. Ele não vai te deixar sozinho aí, não. Não. Tu não vai passar vergonha neste negócio, não. Deus está com você. A mão de Deus está com você. E o Senhor mostra uma palavra. Uma palavra que apressa-te, ó Deus. Salmo 70. Pois é. Confirmação de Deus para a tua vida. Confirmação. Como assim? Como assim? Apressa-te, ó Deus. A Bíblia diz que eles concluíram uma obra gigantesca. E um tempo recorde. Pegou essa palavra? Pegou essa palavra aí? Tempo recorde. 52 dias. Está faltando exatamente isso para o final do ano, né? E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Daqui para o final do ano. Esse cenário vai mudar. Aleluia. Deus vai calar a boca de Sambalá de Tobias. Aleluia. Quem disse que não ia dar certo, vai ver. Que tinha todo o prato errado. Mas deu certo. Deus ainda realiza sons. Deus vai trazer alegria para o teu coração. Eita, Deus está trabalhando contigo. É dia por dia, viu? Eu estou reconstruindo. Tenha calma. Tenha paciência que você não pode é parar. O que você não pode é desistir. Confia tão somente em mim. Que eu estou no controle. Eu estou no comando, ei. O mestre de obra está com você. E ele me trouxe aqui para dizer, pessoal, que eu vou te entregar algo lindo. É algo maravilhoso. Prepara que tem culto em ações de graça. Tem culto em ações de graça. Vai ter. Vai ter. A Bíblia nos diz, querido, que teve um prazo para ser concluído. Quem foi que disse? Que essa prova vai durar para sempre. Deus mostra pessoas lutando, cansada. Aleluia. Mas estão se esforçando para ver o seu sonho realizado. Deus me traz aqui para dizer, eu sei o quanto você está cansada nesse lugar. O que você não pode é parar. O que você não pode é desistir. O que você não pode é desanimar. Tem gente que está dizendo aí, não vai conseguir. Não vai realizar. Aleluia. Isso não vai dar em nada. Daqui a pouquinho eles vão saber. Que eu sou Deus que estou reconstruindo. Essa história. Este projeto. Lá pra xuriá. Que veio diretamente do meu coração. Te diz o Senhor. Queridos e amados irmãos. Tão somente fechar as brechas. Feche as brechas. Aleluia. Que te enfraquece. Porque Deus me traz aqui para falar para alguém. Ei. Tem projeto que veio do coração do rei. E ele te levantou. Alá pra xébia. Como cabeça. Aleluia. Deus te levantou aí para fazer história. É a história mesmo de quem? É a história de Nehemia. É a história mesmo de quem? É a história da pastora Ana Paula. Aleluia. Coloca a história de quem? Coloca o teu nome aí. E que história é esta? Que história é esta? Vai ter gente que vai ter que contar. Vai ter que contar. É claro. É claro. Dos capítulos de fracasso. De ruína. Mas isso vai fazer parte do teu testemunho. É. A nossa vida é assim. Cheia de altos e baixos. A gente tem que confiar. Que o rei dos reis. Ele é especialista. Em pegar quem não era nada. Em pegar projetos falidos. Sabe? E escrever histórias maravilhosas. Projeto falido. Eu era. Que eu investi. A construção da minha história. É isso. Ele está assumindo a construção da tua história. É Deus. E Ele vai enviar o que você precisa. Sabe? Para arrancar sorrisos aí. Ao invés de lágrima. Você chorou. Você lamentou. Você jejuou. Mas tem causas aí. Tem estouros aí. Deus vai realizar. E vai deixar muitas vezes. Sabe o que? Muitas vezes frustradas. Frustradas e envergonhadas. Ficarão aqueles que torceram contra você. Contra o seu ministério. Contra esse casamento. Contra essa empresa. Aleluia. Contra a sua família. Se Deus é por nós. Quem será por nós? Eu quero dar por você. A oração de Neemias. Amém? Coloca teu nome. E coloca assim. Essa frase profética. Eu era um projeto falido. Que Ele investiu. A construção da minha história. Ele assumiu. Aleluia. Vai ser na galeria dos vencedores. Que Deus vai entregar o papel escrito. Conclusão. Ah, Rabaché. Término. Está chegando o fim desta prova. Está chegando o fim desta luta. E Deus está dizendo. Sou eu que assino. Sou eu que entrego. Sou eu que libero. Sou eu que realizo. Sou eu que faço. E sou eu que calo. A boca dos sambalates Tobias. Que tentaram atrapalhar a tua história. Perguem a madraché. Oh, meu Pai. Nós te glorificamos. Nós te bendizemos, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Porque nós éramos projetos falidos. Que ninguém dava nada. Mas foi o Senhor que nos escolheu. Lá no mundo, Deus. E é o Senhor que investe na nossa história. Pai, aqui eu venho te pedir. Que o Senhor venha agora, Pai. Te encontre a cada nome. A cada sonho. É impossível, Deus. O final do ano está chegando aí. E o Senhor sabe das histórias de fracasso. O Senhor sabe que portas foram essas. Que foram queimadas. Que muros foram esses. Que foram derrubados. Mas aqui nós erguemos esse muro chamado oração. Meu Deus, proteja e guarda dos ataques do inimigo. A zombaria está grande, Deus. Porque existem notícias, Pai. Que estão fazendo com que os nossos adversários venham zombar de nós. Mas, Pai, nós colocamos esse projeto em Tuas mãos. E que na sala do trono o Senhor libere os recursos necessários. É cartas, cartas enviadas. Neemias vai ter acesso a labraxura e a lugares. Porque é o rei que está liberando nesse exato momento. Muda esse semblante. Muda essa história, Deus. Coloca de pé. Realiza para esse sonho, meu Deus. Oh, aleluia. Você que está aí do outro lado. Ore assim comigo, oração de Neemias. Diga assim comigo. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam. E obedece os teus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo tenho pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo, Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu o espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Repita comigo. Estes são os teus servos. O teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Repita comigo novamente. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Novamente, faz-me com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Que essas palavras se cumpram na sua vida. Que o meu Deus envie recursos necessários para tirar você dessa situação. Coloca nos comentários. Eu recebo como posse essa reconstrução na minha vida em nome do Senhor Jesus. E você, que ainda não é servo do rei e quer ser um projeto resgatado por ele nesse exato momento, quer aceitar Jesus, sentir que Deus quer um investimento no céu para a sua vida, então reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Repita-se como o Senhor Jesus. Eu hoje te aceito. Eu sou meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados. Eu hoje declaro que o Senhor é o meu Deus. E eu sou teu servo e que servirei eternamente. Amém? Confesse a Jesus. Aceite Ele todo o coração. O investimento está chegando ao céu. A sua vida em nome do Senhor Jesus. É uma nova história. O que ficou para trás, a escondrução é passado. Deus está mostrando coisas novas para o teu nome. Deus está mostrando coisas novas para o teu nome. Deus está mostrando coisas novas para o teu nome. Tchau.